Adquira seu Viva Sorte agora, link na descrição. Sem vencer as cinco rodadas, Curuá revela que clima no vestiário do Remo está tenso. Com o Leão na zona de rebaixamento da Série C do Brasileiro, volante diz, temos nos cobrado muito. O clima no vestiário do Remo não anda muito bem após o time somar a quinta rodada seguida sem vencer na Série C do Brasileiro. O volante Paulinho Curuá contou um pouco de como está sendo o dia-a-dia do elenco azulino no estádio Baenão. Ele destacou a cobrança entre os jogadores por resultados melhores. A competição já está afunilada, então, temos nos cobrado muito. No vestiário, fica um clima chato, tenso, mas sabemos que é para a melhora de cada um, da equipe. O que pudermos fazer para melhorar e tentar vencer de novo na competição, nós vamos fazer. Na última terça-feira, dia 25, a CBF alterou o local da próxima partida do Leão na terceirona, que será contra o Ipiranga RS, neste sábado, dia 29. O duelo, que seria no Baenão, passou para o Mandeirão. A decisão deixou parte da torcida azulina na bronca com o clube, mas Curuá ressaltou que, independentemente do local, os jogadores vão se esforçar. Temos sempre que usar o fator casa para o nosso lado, tentar trazer a torcida o máximo possível para estar sempre nos apoiando. Quando eles estão do nosso lado, ajuda muita. Conseguimos desenvolver bastante o futebol de cada um. Vai ser muito importante, independentemente se vai ser no Baenão ou no Mandeirão, vamos nos preparar o máximo possível. Remo e Ipiranga se enfrentam neste sábado, dia 29, às 19h, no Mandeirão. A partida será válida pela 15ª rodada da Série C. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia. Tchau. 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 Tchau.